Amados irmãos e amigos, eu cumprimento nesta hora com a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estar aqui para entregar mais uma palavra da paz do Senhor, o Senhor nos deu nessa madrugada, tive um dia muito intenso, maravilhoso, o Senhor fez coisas extraordinárias hoje, o meu trabalho, talvez desde que iniciou esse período de preparo para o canal do YouTube de 26, eu nunca tive um dia tão abençoado, talvez ontem foi também, mas hoje acredito que superou, pelo que o Senhor me revelou lá, eu me surpreendi, você me deu uma palavra extraordinária, que não vou falar mais no final, mas a palavra de hoje não é aquela que eu falei, me referi a respeito dela não, primeiro eu tenho que entregar uma para preparar para aquela que, se Deus me permitiu, deve ser amanhã, a de hoje está em Ezequiel, o Senhor mostrou logo cedo de manhã, madrugada, 36, 26 e 27, fala assim, 36 e 27, 28, E dar-vos-ei um coração novo, e porém entre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porém entre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e os guardeis meus juízos, e os observeis, olha que coisa linda agora, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e também esse versículo aqui, que é só para compor, nós vamos só usar como convivência no final, provérbio de 3, 26, Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Vamos para a introdução hoje que é longa, mas tem coisas preciosas aqui, espero que cada um fique atento a essa palavra, é o tema desse aqui, Dá-me, filho meu, o teu coração, que será lembrado na conclusão, vocês vão entender porquê. Eu não me canso de falar a respeito da experiência fantástica, maravilhosa, que tenho vivido nesses dias, fica difícil achar a palavra para descrever. Desejo sincero que cada um de vocês alcance essa mesma bênção. E ontem o Senhor me concedeu a bênção, a honra, o privilégio, de devido a uma necessidade que surgiu, conversar com minha colega de ministério, nesse ministério santo, sagrado, que é ser um agente, ou seja, aquele que atua, que opera, que agencia desse canal abençoado, que aprove a Deus projetar na eternidade. Irmãos, prestem atenção, isso é profundo. Canal abençoado, que aprove a Deus projetar na eternidade e colocar sobre nossa responsabilidade. E vocês verão no andamento do trabalho que isso procede de Deus. Conversando por um longo tempo com uma colega missionária, pelo celular, eu estava no meu trabalho e me veio a curiosidade de perguntar onde ela estava, mas acabei não perguntando. Acho que depois de passarmos, acredito, umas duas horas, falando apenas sobre as coisas do Senhor, era experiência para lá, experiência para cá. Ela falou muito mais do que eu, porque estava com a palavra nessa ocasião. Quando, em uma ocasião, lhe contei acerca dessa experiência que tem sido constante na minha vida, desde o início desse mês de agosto de 2022, quando começamos, então, pela direção do Espírito Santo, a planejar juntos, traçar as estratégias que Deus tem para a abertura desse canal, que será uma grande bênção nas mãos de Deus. Eu estou meio apreensivo. Então, ela disse para mim, o motivo desse quebrantamento constante que eu não havia pensado, eu confesso. Ela disse que está se cumprindo esta palavra de Deus. Olha bem que palavra sábia. Quando eu lhe falei desse quebrantamento constante, várias vezes ao dia, só me ajoelhar para orar, eu me quebranto. Estou andando na rua, às vezes, o Senhor me quebranta. Ela disse que está se cumprindo esta palavra de Deus. Tirarei o coração de pedra de vós e dar-vos-ei um coração de carne, que é o texto básico desta palavra, desta noite. Olha que coisa linda. E, nesta madrugada, após um período curto de oração, como já é com meu Deus, como já é de costume, e já ter escrito a primeira mensagem, momentos antes, o Senhor, então, me quebrantou mais uma vez e veio a mim, naquele instante, esta palavra de Deus. E por isso que tenho dito, este canal será fazer, irá fazer a diferença. E você que está me ouvindo, constatará este fato. É porque nós deixamos o Senhor Jesus, Deus e Pai, o Espírito Santo, controlar, conduzir nossas vidas, direcionar todas as coisas. A palavra que me veio da paz do Senhor foi essa. E dar-vos-ei um coração novo, e por ele entre vós um Espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração novo. Se o amado irmão e amigo sinceramente deseja viver essa experiência, buscando a presença do Senhor em sua vida, ser a nova criatura, viver para Deus, estar totalmente envolvido em sua obra, será um canal de bênção nas mãos do Senhor, aliás, ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, então venha fazer parte de nosso canal. Segundo o propósito de Deus, para o mesmo terá o privilégio de poder desfrutar as bênçãos do Senhor na sua vida, assistindo as nossas vidas diariamente, que possivelmente colocaremos quatro vezes por dia, ou nos horários que serão favoráveis para você, liberar-se pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, disponível para todos, conforme Salmo 55, 17, 18, que fala sobre isso, sobre o clamor nesses horários. Então, eu pude entender e concordar com a colega que, embora eu pensasse que estava agradando a Deus com a vida que eu vivia até o final do mês passado, posso dizer que agora sim, com o início do planejamento desse projeto, com o suporte do Senhor, o Senhor começou a operar poderosamente, realizando um verdadeiro transplante em minha vida, trocando o meu coração antigo de pedra para um coração novo de carne, nesse aspecto que estou vivendo essa experiência, entendeu? Então, Deus tem operado de maneira maravilhosa, mas eu entendo que você também tem parte conosco nessa experiência, quando ora, intercede, clama por esse propósito, por esse projeto. Quero lhe dizer que Deus está ouvindo as suas orações por nós, está operando algo extraordinário em nossas vidas. Acredito que esse milagre, transplante de coração, estará acontecendo nesse canal diariamente. Não é porque nós sejamos alguma coisa, não, mas porque a prova é Deus levantá-lo para abençoar milhões de pessoas. Talvez você se assuste com essa afirmativa de números. Eu também fiquei assustado até a experiência que o senhor me deu hoje no serviço, algo que ele trouxe à tona de 35 anos atrás. Pasme, 35 anos atrás. E eu, aí em breve, desculpe, pessoal, em breve você ouvirá e crerá nesse número astronômico. Então, venha fazer parte desse canal, desse projeto de Deus para alcançar, abençoar poderosamente a sua vida. Seja bem-vindo e verás a glória de Deus. Quero concluir com esse versículo que eu li de provérbios aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração. É um apelo, tá? Aqui é um apelo. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 26. Para transformar o seu coração de pedra em um coração de novo. Não se ofende com essa palavra aparentemente dura. Eu também achava que estava bem com Deus, com a medida em que eu vivia, com as minhas orações certas, já orava, já buscava. Aliás, estava tendo uma experiência boa, mas o senhor fez isso comigo. Fez comigo isso que eu te falei aqui agora. Agora, eu tenho uma comunicação importante que eu peço atenção, mas sua atenção preciosa. Presta atenção em aquela palavra que eu vou falar agora que eu estarei. Hoje o tempo está bom para mim, o tempo está favorável. Eu achei que ia demorar muito, estou com nove minutos apenas. Presta atenção em que eu vou falar agora, que é muito importante você ouvir. É a parte mais importante da palavra dessa noite. Hoje, o senhor mostrou duas mensagens pela madrugada. Presta atenção. E no trabalho entre 11h30 e 12h30, no final do período de jejum, que estamos fazendo de zero até o meio-dia, começou no dia 12 do 8, vamos até o dia 3 do 9 de 2, em favor da implantação desse projeto no dia 26 do 8. seguindo uma palavra profética entregue por um pastor que veio que um dia apareceu no meu trabalho, que é amigo meu que eu vou falar sobre ele mais na frente. Então, preste bastante atenção no que eu vou transmitir agora, pois falo da parte do senhor. Então, peço que estejam em oração por nós durante essa noite e amanhã, porque a palavra de amanhã, que praticamente será um testemunho de vida, preste atenção, com Deus, irá te impactar de todas as mensagens que tenho trazido aqui há mais de dois anos, dois anos e quatro meses, mais ou menos, essa será que mais irá te impactar. Por isso, você vai querer compartilhar com todos os seus contatos. Deus irá falar profundamente ao seu coração de tal forma que você irá se quebrantar e vai querer ouvir mais de uma vez. Semelhante ao que tem acontecido comigo com respeito ao louvor na mesa do rei. Cantoras da Maris ou D'Anja, as duas cantam na mesa do rei. Excelente! Eu ia até recomendar esse louvor depois daquela palavra que vocês ouviram ontem que nós compartilhamos e eu cometi uma falha. Eu teria que compartilhar com vocês e falar para vocês ouvirem esse louvor na mesa do rei porque é praticamente a mensagem que eu falei mas cantada com um som e graça. Eu tenho sido abençoado assim seguidas vezes desde que eu coloquei eu mandei esse louvor para a colega pensando em que Deus confortar ela aconteceu o inverso não é que ela ela se quebrantou também ela falou mas comigo desde então eu tenho cantado eu tenho ouvido esse louvor e cantado ele sai sai da sua mente do meu coração é impressionante se você verdadeiramente ama o Senhor e quer fazer a obra dele ouça procura no Youtube você vai achar no Youtube se quiser eu te mando eu tenho aqui para te mandar esse louvor é excepcional fala muito ao seu coração falou muito ao meu coração vai falar também com você com certeza né o nosso tempo aqui está encerrando hoje então mais uma vez eu falo contigo não esqueçam de orar porque a palavra de amanhã vai ser uma palavra que você vai dizer depois ele falou a verdade eu tenho uma experiência para contar Amado nesse testemunho que é algo extraordinário você vai querer compartilhar com todos os seus contatos sabe para que? para que todos os cantos aqui cheguem essa palavra até fora do Brasil é muito é muito extraordinário isso aí eu me quebrantei hoje no trabalho eu fiquei eu fiquei até sem jeito eu estava sentadinho lá poucos aqui conhecem o meu lugar portaria mas tem uma espécie de corredor fiquei sentadinho quietinho tinha muita gente lá hoje no movimento e eu ali escrevendo a palavra essa que vou entregar amanhã e Deus quebrantou meu coração que ele me trouxe algo amado de 35 anos atrás ao que eu estava esquecido só preciso para trazer agora justamente agora e falo sobre esse momento falo sobre esse momento e será impactante você vai escuta querer compartilhar com todos igual eu já fiz quando eu recebi uma mensagem que mudou a minha vida eu transmiti mesmo para todos que eu podia transmitir já viu que você recebe um presente que é uma coisa maravilhosa que você quer compartilhar já viu um novo convertido com o assento de Jesus que ele só quer saber glorificar e falar e contar para todo mundo essa mensagem de amanhã prepara o seu coração ore nessa noite se você ouviu hoje se você ouviu amanhã de manhã ore clame dentro do dia do seu trabalho dá um jeitinho clame que Deus vai te abençoar com essa palavra de amanhã e você vai querer compartilhar e essa palavra vai longe porque é algo extraordinário nunca você que tem me seguido Deus tem nos dado palavras boas que é verdade senão o nosso número de contato não estaria crescendo mas essa é especial essa é especial Deus vai falar contigo pode esperar ore por nós agradeço pelas suas orações se não fosse as suas orações nada disso que estou falando nada disso aconteceria preste atenção se não fosse você orar por nós nada disso estaria acontecendo isso que vai acontecer amanhã é fruto da sua oração por nós oração é poder oração do justo pode muito em seus efeitos diz a palavra do Senhor que Deus abençoe a todos uma boa noite até a próxima oportunidade se assim o Senhor nos permitir